Bom, hoje não poderemos escolher a porta errada, aproveitando que começamos um novo guerra e nele tem uma addon, decidimos jogar uma addon de black clover. Pois é, amigões, black clover faz tanto tempo, oh meu Deus, tanto tempo. Enfim, e nesse minigame de black clover aqui, o da hora vai ser que ele ou não escolhe a porta errada, correto? Nesse minigame a gente tem um dropper que dentro dele tem várias cores, a cor que você pegar será a cor da sua porta. Então, bom, você vai ter que vir na sua porta e pegar o modo que vai estar dentro deste baú. Esse modo você vai usar para batalhar contra os seus inimigos, e no final, aquele que mais vencer batalhas será o grande vitorioso. Então, bom, hoje você depende do seu pvp e da sua sorte, porque afinal, né, sorte não é tudo, a gente sabe disso. Eu acho que a gente tá cansado de saber. E pra participar desse vídeo, eu chamei dois amigos meus. Tá, cadê vocês? Beleza, um tá aqui. Ah, madara, não tem sei. Caramba. Ah, addon de black clover, não tem nada a ver com madara, não tem sei. Errei o anime então, deixa eu voltar. Ah, calma aí, calma aí, para. Putz, peraí, então que eu vou ter que me esconder de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. E aí, eu sou o Asta. Não, velho. E outro Asta fala gritando, beleza. Eu sou o Iuno. Nossa, bom, vamos para o pvp inicial, vamos ver quem vai ser quem aqui, para ver quem é o primeiro a pegar uma das cores, o que vocês acham? Eu vou ser o rei mago. Posso falar isso. Exatamente, eu vou ser o rei mago também. Eu não sei nem o que o rei mago faz, mas eu vou ser o rei mago. É, ele é um demônio. Não, 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 eu sou da igreja. Esqueça, esqueça. Universal, mano, universal. Ó, peguei o Grimoire, o meu Grimoire inicial, eu peguei o meu fogo. Acho que eu também. O seu também é o fogo? Ah, também é o fogo. O seu é de quem? Mexico. Então a gente devia pegar o que é diferente, né, ainda? O dele é o único que é diferente aqui, vambora. Não aceitamos o que é diferente. Vai. Não aceitamos o que é diferente. Meu Deus. Caraca, saca. Oh, nós taca fogo em área. Olha, caraca, que da hora o poder desse bagulho. Nossa, já foi morto pelo Asta. Você toma fogo ou você é absurdo fogo? Eu tomo, eu tomo, eu tomo também. Assim como você. Então vem, então vem, então vem. Nossa senhora. Dois tapas. Dois tapas. Derretiu o cara na porrada. O meu não tinha habilidade. Nenhuma? Nenhuma. Nossa, que azar, cara. Pior que você pegou o único Grimoire que é diferente. Deixa eu ver. Pô, esse Grimoire aqui é forte, viu? Ele é raro até, adivinha. O nosso era bem... O nosso era comum, pra você ter noção. O teu era um raro. É, não adiantou de nada. É, não adiantou de nada mesmo, mas o seu era da Mijícula. Você deveria ter mais força no tapa do que nós. Bota fé? Uhum. Muito provável. Eu quero ver, dá um tapa. Agora, olha só. Zero de dano. Dá um tapa. Zero de dano. Tomou? Pô, agora eu tomei dano pra caramba de alguém. Pô, o White dá muito dano. Cara, eu acho que não é o White. Não, acho que não é o White dá muito dano. É isso aqui que dá muito dano. É? Mais um. É o poder. Caraca, me dá mais um tapa aqui que também tem um de F, vai. Valeu, obrigado. Resetou meu. Pô, me dá mais um, então. Vem cá, cara. Resetou a vida. Com dois de vida. Tô com dois de vida. Você não, cara. Você quer. Meu Deus, você tá com fogo em mim também, ó, miserável. Ah, irmão. Caraca, eu foguei cara, mano. Caraca, olha que merda, mano. Agora eu tô pegando fogo. Ah, você tá meio aqui, White. Mata eu aqui, White. Tá, vai, vamos lá. Tem vermelho. Um grimório, White. Ah, perdão. Cara, vai, eu peguei vermelho. Ó, eu troco cor, hein. Quem quiser trocar, o cara que é o nome de Red. Eu troco, você pega Black. Opa. Ele pegou branco. Legal. Você pegou amarelo. Mano, você fica me devendo uma? Fico. Então tá bom, tamo aí. Eu vou cobrar amarelo e vermelho. Cara. Ah, ok. Nossa, é horrível, eu acho. Ok, ok. Pegou um saldo de Julius aqui. Pegou um ju... Ah, tu pegou o rei mago, pô. Ah, eu falei que alguém disse e se profetizou. Ah, mano, qual foi? Caraca, ele é oficialmente o rei mago, mano. Ah, eu tô forte também, cara. Tu é quem? Eu pego fogo. Ah, então tu é o grimório. Ué, tu é o grimório que a gente tava do fogo, mas só isso? Exatamente. Não, eu tenho o modo do... Ah, você tem o modo em chamas. Então tu é tipo mera leona. Da hora. Só que ele é o rei mago, né? Mas acaba que eu falo pra você que ele é o rei mago. Não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar nada, irmão. Ele é o rei mago, véi. É fogo e lava girl aí? É, mano, não. Eu sou de raio, véi. Eu não tenho nada a ver com lava girl. Eu sou de raio, mano. Fogo e lava girl. Você quer a água. Não, cara. Você quer a água. Não, cara. Não, cara. Isso aqui é uma armadura divina. Um, dois, três e... Valendo. Eu acho que a gente tem... Eita que tá colava no fogo, em tudo que é coisa aqui. Uxa, o que é isso? Beleza. Ele é forte, mano. O que é isso, gente? Ele jogou tudo. Ele é o Július, pô. Ele é forte, mano. Nossa, ele é bem forte mesmo. Ele é bem forte. Ele dá dano. Ele dá dano. É claro. Meu Deus, não tem dano. Jogemos. Meu Deus. Galera, eu acho que o meu Grimorio é meio roubado se eu usar os poderes como eu quero usar, viu? Mano, eu ando bem retro aqui. Eu acho que eu não vou poder usar os poderes, não. Deu mais a perceber, né? Eu. Lagou o Minecraft. Lagou o Sã também? Meu Deus. Esse aqui não? Esse aqui lagou o teu ou o White? Não, não. O meu aguenta aqui. O teu aguenta? Cara, o PVP pelo menos é bem hidrodouro. Ô, mano, eu vou te dar uma dica. O teu fogo é bem... O teu fogo é bem... O teu fogo é bem... Nunca. É o fogo dele que tá quebrando. Mas que meus negócios, tá reclamando de quê? Não, meu fogo não. É o seu raiozinho. Olha o chão aí. Olha o chão aí. Você tá usando o seu fogo. Olha o que tá acontecendo. O cara não fala cinco palavras pra você invocar um raio. É impressionante isso. Cara, é meu poder, velho. Vou fazer o quê? Grita a Shazam logo. Grita a Shazam logo. Shazam! Cara, tá ficando maluco, mano. Dá pra ficar pior, tá? Você não falou... Você tá cansado demais. Você não falou que era... Vocês não morrem, não, hein? Ele deu veneno. Ele deu veneno. Shazam! Mano... Mano, o cara vai ganhar travando o nosso marido, né? Caraca, não era nós dois contra ele, irmão? Tu me matou. Mano, você tava na minha frente. Nossa senhora. Mano, agora se prepare. Eu vou esperar você... Pela verdade, eu ia esperar você aqui. Mas eu vou ficar na portinha vendo vocês batalhar. Porque eu já sei quem vai ganhar essa batalha, né? É, o Rei Mago não perde essa batalha nem ferrando contra o... A não ser que você seja muito ruim, claro. Você vai muito ruim, perde sim. Porque eu sei que seu Grimora, ele regenera até vida, né? O Rei Mago é morto. Ah, qual de vida? Hum... 95 de vida. Meu Deus, impossível. Sabia que você regenera vida? O Rei Mago, ele se regenera. Envelhecer, parar e rejuvenescer. Rejuvenescer. Nossa, tem que segurar pra usar skill, né? Tá rejuvenescendo mesmo. Nossa, é impossível, mano. É, ele... É, é o Rei Mago, cara. Ele regenera... E se parar, se não dá? Ah, para mesmo. É, para mesmo, né? Faz sentido, faz sentido. Eu tô cego. Ah, beleza, voltei. Conta aí, quanta dano... Isso que é o White? Foi? Não, quanta dano. Tirou 10, eu tenho 200? É, tu era forte, tu era forte. Mas ele é o Rei Mago. É, o que eu te dizer, né? Infelizmente eu escrevo o roteiro, então não dá. Infelizmente ele é o Rei Mago, cara. Não tem como ganhar do Rei Mago. Bom, vai lá. Segunda vez é você, White. Você é o primeiro. Isso é o pecado, White. É a primeira vez que isso acontece, tá? Vai logo. É um milagre. Toma! Troca comigo, troca comigo. Eu te devo uma. Eu juro, eu te devo uma. Troca comigo. Pega aí, deixa eu ver a sua cor primeiro. Verde. Ah, vai, pode ser. É loud, não esquece. Nossa. Beleza. Ok. Ah, não. É a cor favorita. Ah, não, velho. Tô forte. Agora eu tô forte. Tá, você trocou... Mano, era... Oh, White, isso aqui era o seu segundo ponto, mano. Tenho toda a certeza. Ah, velho. Acho que isso aqui seria o seu segundo ponto, cara. É, é meio complicado no Grimorio, eu não te imagino. Ah, mano. Bom, mas eu sou... Eu sou lucifero, velho. Putz, eu não tenho magia nenhuma, cara. Ah, velho. Nossa, ele é o meu ponto realmente, cara. Que coisa, hein. Eita, que coisa. Você pegou o docebe. Você pegou o quê que você tá aí, trancado? Ele não saiu do armário, hein? Mano, eu já sei o que ele é. Ah, mano. Virou uma princesa de água. Ele é a menininha da água? É, virou uma princesinha de água. Opa, vem cá. Vamos lá, minha princesa. Vamos brigar, pô. Tem dois demônios aqui e uma princesa. Relaxa, vai dar bom pra você. Confia, cara. Vai ficar só pra fazer, cara. Cara, a gente é... Mano, pelo menos eu sou bem forte de efeito. Só que o meu Grimora não tem uma magia, velho. Eu vou usar isso aqui. Você vai tomar a taca, tá? Eu vou usar isso aqui. Meu Grimora não tem uma magia, cara. Olha lá o anti-magia vindo ali. Nossa, o tamanho da espada desse cara. Ah, se você não tem magia, então minha anti-magia é inútil com você. É, eu não tenho nenhuma magia liberada. Vai, vamos. Um, dois, três e... Dá-lhe. Mano. Vou pegar a princesinha escondida aqui. Vou ter que fazer uma espada pra mim, cara. Que vergonha. Vai, Donald Minecraft aí, por enquanto. Cara, eu trouxe a merda do mano da anti-magia pro meu lado ainda, pra ajudar. Tá ligado, né, pai? Caraca, sabe se garantir só... A sorte de você é que eu tenho uma espada que é do tamanho da minha tela toda e não vejo nada. A sorte? A sorte? É, não. A sorte é que eu vou bem menos. Mano, tu tem uma espada muito forte, velho. A espada de anti-magia, cara. Eu tô tendo que usar uma espada de madeira, você tem noção disso? Eu consegui capturar uma espada de madeira, porque se eu usasse o poder, eu acho que seria meio que desleal. Mas uma espada eu posso fazer. Já morreu? Tá, seguinte, usa essa espada aqui. Usa essa espada aí. Eu vou dar essa colher de chá pra você. Não dá pra... Não dá, não dá contra. Não dá, dá um tapa aí, dá um tapa. Ah, tá lá, tirou 30 de dano. Vambora, então. Tá pra ter um regen. Tá bom. Tá achando que você é forte, é? Acho que eu sou. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Você me deu a espada, eu acho que não é forte não, velho. A tua espada tava 16 de dano, a tua espada era forte. Você ali... É bom ter visto, só uma força daqui. Cara, você não viu a força da espada antes de me dar a espada? Não, isso aqui dá, mano. Não, isso é ridículo de fraco, não dá nada. Isso aqui, o que que é? Eu nem vi. Um furacão, mas não furaca nada. Nossa, mano. Não é, né, mano? Calma aí. Cara, eu era extremamente forte, não me leve a mal, velho. Eu era muito forte. Tá, ó, vamos comparar pra vocês terem noção, porque você falou que você era forte se tinha regen, né? Se liga. Eu tinha regen, cadê? Tá, tá, beleza. Quanto de ataque tem seu modo? Deixa eu ver. Seis. Eu tenho oito. Quanto de vida... Quanto de vida tem seu modo? Cinquenta e cinco. Eu tenho noventa. Quanto de pulo tem seu modo? Quatro. Eu tenho cinco. Quanto de defesa tem seu modo? Quatro também. O meu tem cinco. Quanto de velocidade tem seu modo? Seis. O meu tem sete. Quanto de rejeito tem seu modo? Quanto? Quatro. Ah, o meu tem três. A única coisa que você era mais forte que eu é que você tinha mais regeneração, amigão. Fora isso. Cara, então devolve a minha espada aí. Eu era lucifeiro. Nem pensar. Cara, eu vi tudo a merda. É, você veio porcaria. Um a um, então? Vambora. Aí. Putz, peguei cinza. Beleza. Adianta, White Will. Aí, rosa. Boa, aí sim. Eu acho que ele tava me devendo uma, né? Calma aí. Não, 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 não. Não, não. Olha a tua camiseta. É mesmo? Eu fico devendo uma. Olha a tua camiseta, cara. Ô, louco, você não quer o rosa, mano? Não, mano. É que eu vou pegar que você me deve. É o seguinte. Ah. O Red, foi comigo. Ele se deve. Já peguei meu modo, já. Já peguei meu modo. Vai, vamos passar só essa vez, então. Cara, tua camiseta é rosa. Você vê que agora é a última, né? Combina bem que se eu... Ah, ia falar. Bem que se talvez eu trocasse, eu poderia ter uma vitória garantida, porque a última vez que eu troquei com você era algo muito forte, mano, que eu tinha. Ah, é beleza. Aí eu não tenho poder nenhum de novo, cara. O modo regrediu. Agora eu tô mais fraco. Legal. Legal. Nossa. Caraca, quem é tu? Eu sou do Espírito. Você tá no nome certo? Ele é o Yuno, cara. Eu sou o Yuno. É, ele é forte, ele é forte. Vou ter que usar meu poder do protagonismo aqui só um momento, foi. Perfeito. Vamos embora. Não, 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 não. Não pode, não pode. Mas você tem um farmado aí? Infelizmente não pode, infelizmente não pode. Você tem espada, White? Essa aqui é a espada do modo só. Pode acumular o... Não, mas essa aí é de outro. Ah, tem uma própria, tem uma própria. Vale acumular o Y-Skill? Não, claro que não. Ela é uma escala por derrada, né? Não faria sentido usar o Y-Skill dos outros quartos. Cara, eu deveria ter trocado a cor, velho. Caraca, que merda, velho. Eu deveria ter trocado a cor. Ficou, né? Vacilou. Você deveria ter trocado... O seu modo é muito mais forte que o meu. Sem contar que ele tem uma espada. O meu não tem nada. Eu tenho a força de vontade. Caraca. Vocês têm algo, pelo menos. Eu não tenho nada. Eu também não tenho nada. Você tem alguma coisa, mano. O quê? Força. Você e você não tem? Talvez. Então, agora... Onde você tem? Mano, não vou falar. Só quando o PP acabar. Um, dois, três. E valendo, vambora. Só que eu tô mais fraco do que o era antes. Está de mil, tio. Isso é óbvio. Porque esse meu modo aqui é mais fraco do que o antigo. Tá, beleza. Na mão, pelo menos o... Então você tem menos de oito. Esquece, esquece, esquece. Não dá pra matar, não dá pra matar. Não dá pra matar, não. Não dá pra matar, não. Não dá pra matar, não. Isso é de mil, é de mil. Não dá pra matar, não. Não dá pra matar, não. Dá pra matar, não. É difícil matar ele. Ô, vira e bate. Para de me bater, mano. Você é bom, pô? Meu Deus. O White Will, claramente, o mais forte entre nós dois. Mas nós dois é demônio, mano. Vamos se juntar, cara. Mais demônio. Nós dois é demônio, mano. Vamos se juntar pra matar esse cara, véi. Caraca. Maldito dia que eu disse, não. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Maldito. Eu tô andando em círculo. Maldito dia que eu neguei a cor rosa. Eu tô andando. Eu tô andando. Dá pra alguém, né? Dá, 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 dá. Maldito dia que eu neguei a cor rosa, cara. Eu poderia ter usado a cor rosa. Manda-se até lá, gente. Nossa, nossa. Tá, ele dá veneno também. Legal. Da hora. Cara, ele é muito forte, véi. É muito difícil de matar. O que ele tá? Porque ele é de mil, vagabundo? Ué, você não vai usar a sua espada, amigão? Tá tão fácil. Pra vocês bolarem estratégia melhor. Tá tão fácil. Tá tão fácil. É sério? Tá fácil. Mas tô perdendo pouca vida. Mas tô perdendo. Mas é bem pouca. Legal. É um dos protagonistas, praticamente. Ele é abençoado pela mana. A gente não tem nada de magia, cara. Como que pode na sua grimora? Não tem uma magiazinha, véi. Não tem, tipo, uma magia pra contar história, tá ligado? A gente é puro soco. Soco, parado e bomba. Nossa. Nossa, aí puxou a espada. Aí, aí, aí. É, então. Agora tá. Você tá correndo porque tá doendo. É, quando puxa a espada é complicado, véi. Quando puxa a espada é complicado. Vou falar pra você. Sem a espada, tu é um humano. Sem a espada, tu é um gatinho, véi. Não dá dano nenhum. Com a espada, tu é um leão, mano. Piau. Piau. Caraca. Mano, com a espada, tu é muito forte, véi. Ah, quer saber? Eu tenho uma espada de madeira também. Vou usar ela. Pede de mim, White Will. Eu tenho uma espada de madeira. Não fuja. Quero ver se eu não vou usar ela, mano. É a única coisa que eu tenho pra batalhar aqui. Então, eu vou usar isso aqui pra batalhar. Você vai até fazer parkour. Aqui você não sobe. Não pega ele ali, mano. Porque eu não quero dar o segundo lugar pra ele. Pra ele ficar com a espada. Eu vou subir, meu Deus. Ele é muito ruim no parkour. Você tem regeneração? Não, não tem. Eu tô com 90 de vida agora. Sério? Aham. Meu Deus. Dá pra ganhar. Meu Deus, dá pra ganhar. Eu não acredito é isso. Meu Deus, dá pra ganhar, mano. Pro pool é muito bússia. Homem, desce aí, cara. Eu tô suave. Cara, foi mal, mas eu não vou... Nossa, agora já puxou essa... O que é complicado é quando ele puxa esse negócio aí, o PVP vira outro, véi. Quando você puxa essa merda, o PVP vira outro, cara. Cala, caiu no chão. Quê? Caiu no chão? Peguei! Agora tu vai ver. Agora tu vai ver. Agora tu tá entendendo agora, porque eu falei que tu era o leão quando puxava a espada. Foi tão rápido. Mano, que espada forte. Machado sagrado. Caraca, que... Ah, tem magia isso aqui também. Magia na espada? Tem, eu acho que sim. Olha só. Nossa, pra flotar a magia dela, né? Olha aqui. Caramba, os caras. Deu poison. Caraca, é roubado? É flotável, tá? Pô, caraca, os demônios é os mais bucha que tem, véi. Porque esses demônios que era pra ser fortão, tipo, Lucifer, Beuzebubu. Não tem uma magia, véi. Não tem uma espada. Não tem nada pra dar dano a mais. Nada, nada. Eu achei isso aí ridículo, tá? Eu achei ridículo que o Ice teve sorte em todas. É, também. E eu tive a opção ainda de trocar a merda rosa e não ficar devendo nada pra ele. Agora eu tô devendo uma pra ele e quase perdi o PVP. O Ice tem que ganhar um crime. Nossa, ainda bem, cara. Ainda bem que ele não ganhou, véi. Mas se ele não fizer nenhuma burrice, também não é ele. Então, ainda bem que ele fez uma burrice pra pôr pra ele. Foda dropar, cara. Aqui o Q fica do lado do W. É o Fernando Dain que eu dropei. Graças a Deus que você não é muito inteligente, cara. Tu tem sorte. Mano, ele é muito rápido, véi. Esse é um modo dele ridículo de rápido. É ridículo de forte. Mano, ele tem sorte, tá ligado? Mas ele não tem QI. Esse é o nosso White Wheel. Tchau.